Neste domingo, a região vai conhecer o campeão da 11ª edição da Copa Band Vale. A equipe do Boca Júnior de Taubaté, que disputa pela primeira vez o torneio, está com a vantagem. Isso porque, na primeira partida da final, venceu o Silveiras por 3 a 0. Agora, o último confronto entre as duas equipes está marcado para as 10h40 da manhã, no estádio do Tropeirão, em Silveiras. A torcida promete comparecer em peso, e os dois times da região vão fazer bonito dentro de campo. Será que o Boca consegue administrar o resultado, ou os donos da casa vão ter fôlego para reverter o placar?